E aí pessoal do canal, videozinho rápido aqui, todas as nossas compras de bateria LivePool 4 aí no vendedor que a gente indicou aqui no canal, que eu deixo o link aí na descrição do vídeo chegaram, mesmo a última compra que a gente fez por experiência aí, comprando na opção navio nesse vendedor, chegou realmente em menos de um mês, como os amigos tinham colocado aí na sua experiência tá assistindo, comprei minha bateria LivePool 4 aí também nesse vendedor indicado do canal na opção navio e recebi normalmente, mesmo sem a opção aí do rastreio, inicialmente no site do AliExpress mas se você pegar o código e botar no site do correio, você vai conseguir ainda obter esse rastreamento veja, chegou todos os pacotes, vendedores aí que a gente deixa os links, as lojas oficiais que a gente compra e recebe, só coloco aí as que a gente tem experiência positiva acabaram de chegar aí, todas as nossas compras vou poder montar o pack pra gente fazer as experiências o povo diz, por que você compra essas menores? vou mostrar, tem um porquê que a gente vai fazer um pack com as menores e vocês vão ver como é interessante pois é pessoal, tá aqui, chegaram todas em breve vou fazer os videozinhos já tem vídeo no canal principal, ensinando a ligar BMS como montar nele, vou fazer mais ainda em 24 colocando elas em paralelo, packs em paralelo, os tipos de BMS vai vir aí bem explicadinho respondendo as perguntas de vocês vou fazer de uma forma que os amigos consigam ter suas dúvidas sanadas sobre essas Life Pool 04 montagem de banco, veja aí vendedorzinho oficial aí, loja top todo mundo aí comprando, recebendo até agradecimento aí as indicações do canal, o pessoal tem deixado lá agradeço a todos, isso ajuda bastante você comentando, dizendo que comentando o canal falando lá que veio do canal que clicou lá nos links do canal isso ajuda a gente aí pra no futuro eles mandarem uma coisinha pra gente testar tudo essas aqui foram eu que comprei vou ter que pagar aí no meu cartãozinho mas você está aí toda vez que eu tenho experiência positiva eu deixo aí a indicação pra vocês minha experiência pessoal foi ótima as baterias chegaram até antes do prazo o prazo do anúncio era 90 dias recebi até essa essa último pacote aí nesse frete mais barato em menos de 30 dias então pra mim valeu muito a pena queria só mostrar pra vocês que chegaram tudo certinho aí conforme a gente tinha pedido e como sempre quem chega aqui no final do vídeo sempre tem uma diquinha extra uma dica bônus uma cerejinha veja pessoal esse tipo de bateria dependendo da corrente ela não vem com nenhuma marcação de polaridade aí as vezes todo mundo pensa que ela tem um certo padrão veja eu fui recebendo aí eu vou colocando aí o multímetro e vou testando pra descobrir a polaridade onde é o positivo onde é o negativo no caso dessas aqui que não tem marcação e aí a gente vai olhando um padrão ah o vendedor colocou quase todos os polos positivos de acordo com a marcação do selo onde tinha esse selinho mais próximo aqui era o negativo vejam oito baterias sete veio nesse padrão mas se eu tivesse seguido o padrão sem testar veja essa essa fugiu o padrão o selinho aqui essa posição onde as outras todas o positivo é aqui e o negativo é perto do selo essa veio trocada o selo ele colocou do lado do positivo aí imagine se eu monto todas essas baterias oito baterias dessa tudo na polaridade certa e chega aqui no final e inverta a polaridade oi o papoco como diz oi o BO que ia dar portanto quando suas baterias vêm essa em marcação de polaridade use um multímetro um voltímetro e teste e marque eu marco todas as polaridades da bateria tanto em cima quanto aqui do lado que ajuda na hora da montagem do BMS veja ovelha negra veio com a polaridade com o lado contrário do selinho se eu tivesse usado a lógica e pensasse que todas eram igual ia montar o pack errado ia dar um BO em caso tivesse usado